Boa tarde a todos, quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o secretário de obra, Paulo, cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar Juliano Lauves, filho do vereador Florentino Lauves, assessora do Hilário Beninck, demais pessoas aqui presentes, quero aqui pedir aos vereadores, vereadora, público presente, ouvinte, não deixe de usar sua máscara, isso é importante, porque nossos municípios estão crescendo muito o caso do Covid-19, então queria pedir vereadores que usam máscara, não deixem de usar as máscaras, e o nosso povo de Santa Maria e os visitantes que vêm para a nossa cidade. 24 de agosto de 2020, sessão ordinária de número 26. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Havendo num legal, em nome de Deus declaro aberta a sessão e convido para cantarmos, o hino nacional brasileiro. Havendo num baita as margens pássidas de um povo herói com o gado repulhante, E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria, paz e toda a terra Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve tu conosco E o teu futuro espereza e adesa Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com a pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil A imagem do quadro a terra desce Amada Vámona 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 O que é o Brasil? 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 Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Coloquem em votação a ata da sessão ordinária número 25 realizada no dia 17 de agosto de 2020. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convido o secretário de obra, o senhor Paulo Emílio Anholz, para prestar esclarecimento sobre o calçadão que está sendo construído na Avenida Frederico Gruc. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou de boné aqui, porque eu estava nas obras rodando, e eu gosto de usar um bonézinho por causa do sol, então eu peço desculpa porque eu estou com boné. Boa noite a todos aqui, a todos os vereadores, vereadora, em nome do Mazinha, cumprimentar todos. Essa semana passada, andou rodando alguns vídeos aí nos WhatsApps da região, sobre um questionamento da calçada da Frederico Luque, exatamente ali na cabeceira da ponte, onde existe um muro de propriedade do seu Luiz Esperandil. Primeiramente, nesse áudio, nesse vídeo que foi postado, fala que os vereadores, o projeto veio para a cama, os vereadores não têm nada disso, o projeto não passa pelos vereadores, esse projeto é aprovado dentro da prefeitura, aí é autorizado o processo licitatório, e é executado dentro das normas técnicas. Então, não tem essa conversa de que os vereadores não autorizaram, não existiu. Vamos lá. Realmente, nós estamos com um problema ali naquele ponto, porque hoje nós temos a lei da acessibilidade. Então, ali é uma situação que nós temos um fluxo grande de pessoas, pelo fato de ser uma via comercial, e ali nós exatamente temos um dente de muro, já há muitos anos, então não cabe a mim fazer jus se quem errou, se foi prefeitura ou proprietário lá em 1900 e sei lá quanto, então não cabe a nós fazer jus, o que cabe a nós aqui é acertar a situação. Antes desse vídeo, já teve outras conversas, outros papos, o que nós estamos aqui? Nós estamos em conversas, realmente está tendo conversa com o proprietário, nenhum momento foi fechado nada, nem a favor, nem contra, nem por nem, nem... Realmente teve conversa, você vê que no áudio a pessoa, ela fala que a prefeitura ficaria responsável pela mão de obra, e o proprietário com o material. Na verdade, essa conversa nem existiu, existiu o contrário, que o proprietário não abre mão de fazer a obra com a mão de obra dele, porque ele tem a empresa dele e o material ficaria pela prefeitura, só que nós sabemos que é uma propriedade particular, é um muro particular, a coisa não é simples, simplesmente eu vou pegar o material da prefeitura e botar lá. Tem que ter uma base legal. Então, nós estamos em discussão para poder resolver a situação. Hoje, o que está sendo feito? O meio fio vai ser colocado no mesmo lugar, a gente vai bater o concreto, e nós estamos conversando, sim, com o proprietário. Então, não tem nada finalizado. Ah, porque o filho do proprietário que falou, sim, mas se vocês olharem o vídeo, está fora de contexto, por isso que eu estou falando. Nenhum momento foi falado que a prefeitura entra aí com mão de obra e ele material, e sim, o contrário. E nenhum momento foi fechado. Nós não estamos conversando, porque não é simples, simplesmente chegar lá só, se o proprietário, por livre e espontânea vontade, arrancar o muro dele, por conta dele, e botar para dentro. Aí é uma situação. Agora, quando envolve um recurso público, não é assim, não é simplesmente porque nós conversamos e que vai ser feito. Então, a coisa tem que ter uma base legal. Então, nós estamos conversando, não tem nada finalizado, não tem envolvimento igual o prefeito, agora já entrou, o prefeito está fazendo reuniões, inclusive vai conversar com o proprietário, junto com a gente, para tentar chegar em um consenso, se existe a possibilidade de nós recuarmos o muro mesmo, porque hoje seriam duas situações lá, ou recuo o muro, para a questão da acessibilidade, porque a calçada já existia, mas nós estamos querendo criar uma questão de acessibilidade. Ou recuo o muro ou arrancar as árvores. Árvores, jamais vamos poder arrancar árvores. Então, a questão, e avançar para a rua, também teve uma polêmica, chegou a surgir essa conversa também, vamos alargar um pouquinho naquele trecho, criar alguma situação para alargar, para dar passagem à cadeira de rodas. Só que isso também criou alguma polêmica. Então, a gente optou, sim, botar o meio fio onde estava, vai ser concretado, e nesse meio tempo a gente está conversando com o proprietário. Esperamos, sim, a compreensão do proprietário, da gente chegar dentro de uma maneira legal, para tentar solucionar. Mas em nenhum momento teve, porque o projeto passou para aprovação, pela Câmara ou pelos vereadores. Isso aí não existe, isso é conversa. E o prefeito já entrou no circuito, porque a gente estava tentando junto à Secretaria de Obra, aí agora o prefeito já entrou para a gente tentar negociar com a empresa, com o proprietário. Eu acho que vai ter um desfecho legal, um desfecho dentro de uma normalidade. E eu acho que, assim, as pessoas estão sendo muito felizes. Às vezes, colocam alguma situação dessa, que, a meu ver, é para criar uma polêmica, porque não existe, gente. Uma coisa que não tem nada a ver, nenhum projeto, a não ser que seja uma nomeação de rua, alguma coisa que tem que passar pela Câmara, normalmente não passa pelos vereadores. Se vai aprovar largura de calçado ou não vai, isso está na lei já. A lei nossa é de mil novecentos e setenta e tantos, oitenta e nove, se eu não me engano agora. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas que gravaram o vídeo ou botaram a voz, ou conversaram com o filho do proprietário lá, foram felizes, botaram a fala um pouquinho fora de contexto. Entendeu? Não tem, infelizmente, as pessoas acabam fazendo essa situação, e aí a gente tem que vir cá e explicar. E sendo que a gente está tentando acertar a cidade, a gente sabe que a cidade tem muitos problemas hoje, um grande problema nosso hoje, por causa da lei da acessibilidade, a gente está tendo o bom senso de tentar adequar dentro de uma possibilidade, porque não vai ter jeito. Às vezes tem calçadas que estão a menos de um metro, mas já é antigo, então a gente tem que tentar criar situações para ajudar. Agora, não para tumultuar, como foi feito aí no vídeo, porque eu acho que isso só tumultua e cria instabilidade, que eu acho que no momento nós não podemos passar por isso. Nós estamos querendo criar uma acessibilidade, uma coisa para dar uma dignidade a todo mundo, por ter o seu direito de vir. Então, o que nós temos a falar hoje, que não tem nada daquele vídeo. Tem a conversa, realmente tem, mas não se chegou a nenhum consenso com o proprietário. Paulo, secretário, muito obrigado por vir aqui esclarecer. E eu fico triste quando essas pessoas vão lá e falam que esse projeto veio para a Câmara. Eu tenho certeza, se viesse aqui para a Câmara, nenhum vereador seria contra esse projeto de melhorar cada dia mais a nossa cidade. Então, essas pessoas botam isso no vídeo e só dá polêmica, principalmente, joga isso assim no vídeo e fica aquele tumulto, as pessoas ficam ouvindo aquilo. E a Câmara tem certeza, se fosse vir aqui o projeto, nós aprovaríamos para poder fazer a cidade ficar bonita e deslocar esse muro. Queria deixar esse esclarecimento como presidente dessa casa. Só para finalizar, a conversa, igual o próprio filho do proprietário fala, realmente teve uma conversa, nós não chegamos realmente a um acordo. Por quê? Por causa dessa questão de envolvimento do dinheiro público. Mas nenhum momento foi falado que não vai fazer ou vai deixar de fazer. Nós estamos conversando, então não vai ter essa que vamos pegar a rua. Ah, porque quebrou. Lógico, normalmente você quebra um pouco a mais para poder o meio fio, mas vai ser reposto aquele asfalto que foi quebrado. Nós vamos botar hoje no mesmo lugar e nós estamos só vendo essa questão realmente do recuo do muro. Então seria isso a explicação. Obrigado, Paulo, pelo esclarecimento. Solicito ao primeiro-secretário da mesa, vereador Alvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Getibá, 17 de agosto de 2020. Mensagem número 040, barra 2020. Encaminha projeto de lei de número 037, barra 2020. que autoriza a celebração de convênio entre o município e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, com o repasse financeiro e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse financeiro, para efeitos de contratualização dos serviços de saúde, junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, para o exercício de 2020. A Fundação Hospitalar Concórdia é uma entidade filantrópica, de direito privado, conhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Getibá, possuindo 1.738,97 metros quadrados, construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses, 56 leitos são destinados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas das cidades de Santa Maria de Getibá e também de municípios vizinhos. Por tais razões, o hospital necessita de cooperação financeira para a complementação da tabela de procedimentos do SUS e a manutenção do pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público. Na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, e sendo ofertada para iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. A assistência à saúde insere-se dentro dos serviços da natureza, essencial à municipalidade. Daí emerge a municipalidade adote medidas para garantir a prestação de serviços de saúde e de interesse público, dentro de suas condições financeiras, para melhor atendimento aos seus munícipes. Na forma de participação complementar é que emana tal demanda, visto que as demais esferas governamentais também têm sua participação na manutenção daquele hospital. Mas, revelando-se de uma suma importância a colaboração deste ente municipal, diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a firmar convênio para a vigência no ano de 2020, junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no valor de R$ 3.385.027,35, em caráter de complementariedade nos termos do artigo 197 da CF-88 e na forma dos dispostos do artigo 199, parágrafo 1º da CF-88, tendo seu principal marco legal a Lei nº 8.080,1990, regulamentada pelo Decreto nº 7.0158,2011. Assim, solicitamos à V. Exª que seja incluso presente pelo dia de lei com trâmite em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânico do Município de Santa Maria de Getibá, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência. Apresentamos à V. Exª e aos ilusos vereadores e vereadores santamarienses os nossos votos de elevado a preço e destinta a consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Getibá, 19 de agosto de 2020. Mensagem nº 041,2020. Encaminha o projeto de lei nº 038,2020, que altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Getibá. A Sua Excelência, o Senhor Vereador Elmar Francisco Tão, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor Presidente e demais vereadores e vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este Egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei nº 038,2020, para votação desta coleta de utilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa. O incluso projeto de lei propõe alterar o artigo 4º, dígito A, da Lei Municipal nº 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal do Município de Santa Maria de Getibá. Há uma divergência na atual redação do artigo 4º, dígito A, de Lei Municipal nº 1076, barra 2008, ao permitir que os membros vogais sejam eleitos entre os membros natos e convidados, sendo que somente os membros convidados poderão ser eleitos como vogais, conforme informações prestadas pelo Conselho Municipal de Segurança Pública. Deste modo, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, confucre o meu disposto do artigo 10, primeiro, e artigo 72, primeiro, ambos da Lei Orgânica do Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Getibá. Apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado a preço e destinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Ilário Repk. Projeto de lei nº 40, barra 2020, dispõe sobre a alteração do item 46 da Lei Municipal nº 1093, de 28 de dezembro de 2008, e da outras providências. Faço saber que o vereador Jói Opon propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, aprovou eu o sancionamento da seguinte lei. Artigo 1º O item 46 do artigo 1º da Lei Municipal, nº 1093, de 22 de dezembro de 2008, passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º Fique denominado Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Rayane Luisa Berger, e a Autorio Postmosia nesse município. Artigo 2º Fique inalterado os demais artigos da referida lei. Artigo 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2020. A justificativa. O projeto de lei de número 40, barra 2020, dispõe sobre a alteração do item 46 da Lei Municipal nº 1093, de 22 de dezembro de 2008, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o item 46 do artigo 1º da Lei Municipal, nº 1093, de 22 de dezembro de 2008, passando a vigorar com a seguinte redação. A homenageada nasceu em Santa Tereza, Espírito Santo, no dia 7 de setembro de 1991. Foi batizada em 15 de março de 1992, na Igreja Evangelica de Confissão Luterana, no Brasil, comunidade de Alto Rio Postmosia. descendente de uma família de imigrantes palmeiranos, filha de Wilson Berger e da professora Clarice Berger. Teve três irmãos e residia na comunidade de Alto Rio Postmosia desde que nasceu. Rayana Luísa Berger estudou na Escola Pública em Alto Rio Postmosia, onde completou o ensino médio em 2008, e no ano seguinte iniciou o curso de pedagoga na Faculdade da Região Serrana, a Faresi. A homenageada trabalhou como estagiária na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibá, no período de 3 de agosto a 31 de dezembro de 2009, e 15 de março a 31 de julho de 2010. No ano de 2010, realizou um grande sonho. Foi eleita a segunda princesa no concurso Rainha Pomerana de Santa Maria de Atibá. No mesmo ano, trancou a faculdade, pois foi selecionada para participar do programa de aperfeiçoamento em agropecuária, na Alemanha, pela Delta Nielsberg, onde permaneceu durante seis meses. Ao retornar para o Brasil, Rayana continuou seu curso de pedagoga. E no período de 2011 a 2013, trabalhou na Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no cargo de atendente de farmácia. Em 22 de agosto de 2014, concluiu o curso de pedagogia. E durante o ano de 2014, trabalhou como professora na EMEF, Gustavo Guilherme João Plaster de Melgaço, Domingos Martins. Sempre muito dedicada, em 2015, concluiu os cursos de especialização em gestão escolar, administração, supervisão, orientação e inspeção e especificação em séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. No ano de 2015, a homenageada também iniciou o curso de preparatório para ingressar na Faculdade de Medicina em Vitória. Assim, dividia seu tempo entre o estudo e a família. Rayana era dona de uma alegria contagiante, um sorriso largo e inesquecível. Era uma pessoa extrovertida, alto astral, era popular no município, muito ativa, brincalhona, o qual sempre batalhou por seus objetivos, planos e sonhos. Era muito amada pela família e pelos amigos, mas, infelizmente, sua curta e intensa vida foi ceifada em 7 de junho de 2015, com apenas 23 anos de idade. Para demonstrar o quanto a homenageada era querida por todos, transcrevo um depoimento retirado na rede social, Facebook de Rayana. Menina estrela nasceu para brilhar. Sua luz foi muito intensa e ofuscou o brilho de outras estrelas e então de uma forma que não entendemos e que ainda dói muito em nossas lembranças. Você foi brilhar lá no céu, pertinho de Deus, onde seu brilho pode ser visto, admirado e lembrado por todos que a amavam, que sentem a falta de sua presença física, mas que mantêm vivo no coração à luz de ter conhecido você. Sendo assim, este poder legislativo, por meio do vereador Joel Ponda, deixa esta homenagem para Rayana e Luísa Berger, seus familiares, amigos e toda a população santamariense, a qual será eternamente lembrada por todos. Em função do que foi exposto, é que esta proposição traz essa importante alteração diante do exposto contra o signatório com a colaboração dos demais pares para aprovação deste projeto de lei e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2020. Autor do projeto, vereador Joel Ponna. Projeto de lei de número 43, barra 2020. Dispõe sobre a denominação da rua Valdemar Hamber, em São Luís, neste município e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Valdemar Hamber, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabunde e finalizando nas coordenadas em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpra o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2020. A justificativa Projeto de Lei de número 43 barra 2020 dispõe sobre a denominação da rua Valdemar Hamer em São Luís, neste município e da Outras Providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente Projeto de Lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Valdemar Hamer, com início na rua Alberto Bertold Henrique Klabund e finalizando nas coordenadas em São Luís, neste município. O homenageado nasceu em 6 de novembro de 1995, filho de Matias José Hamer e Laura Etman Hamer. Casou-se com Helena Stoich Hamer e desse relacionamento tiveram cinco filhos, Marinette, Vanderlei, Josemar, Ademar e Rosinete. Natural deste município, o senhor Valdemar Hamer sempre residiu na localidade de São Luís, alcançou a idade de 41 anos da idade, tendo falecido em 27 de novembro de 1996, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. O homenageado merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Etibá, como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, o qual deixou saudades em todos da família e amigos. Sendo assim, quanto com o entendimento e pronto acolhido dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário doutor Florano Guilherme, 21 de agosto de 2020, autor do projeto vereador Nelson Mirtinck. Indicação número 18 barra 2020, indica ao chefe do Poder Executivo a manutenção da pavimentação da rua 24 de junho neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, por meio do vereador Baixa Assunado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a manutenção da pavimentação bloquetes na rua 24 de junho em São Luís neste município. Trata-se de uma rua com aclível acentuado e devido ao tráfico de veículos os bloquetes foram cedendo com o tempo, deixando a referida rua desnivelada. prejudicando assim a trafegabilidade dos veículos que por ali passam. Desta forma, visando melhorias na rua 24 de junho, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido encantamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 20 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Beninck. Indicação número 19, barra 2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade na rua Emílio Chuamba, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, por meio do vereador Bajacinado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um redutor de velocidade de um quebra-molas na rua Emílio Chuamba, na localidade conhecida como Vila dos Italianos, próxima ao Salão da Erenisa, neste município. Cumpre ressaltar que se trata de um trecho movimentado, na qual os moradores vêm sofrendo pelo fato dos veículos trafegarem em alta velocidade, bem como são imprescindíveis para reduzir os riscos de acidentes no local. Faça a importância dos condutores de veículos. Diante do exposto, requer aprovação da presente indicação, bem como requer o devido decatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário doutor Fernando Guilherme, 20 de agosto de 2020, autor da indicação vereador Hilário Beninck. Indicação número 20 barra 2020, indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de placa de identificação no ponto turístico da Pedra do Garrafão neste município. Senhor presidente e senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 161 do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a instalação de placa de identificação no ponto turístico Pedra do Garrafão, em São João do Garrafão, neste município. Distante 38 quilômetros da sede de Santa Maria de Getibá e com 1.460 metros de altura, sendo possível visualizar de leste, de oeste a leste, o formato de um garrafão, sendo essas as características principais da Pedra do Garrafão, localizada em São João do Garrafão. O clima agradável com baixas temperaturas e a bela paisagem composta pela vegetação da Mata Atlântica, proporciona a prática de esporte, sendo permitido fazer a escalada da pedra, sendo um contato direto com a natureza, que proporciona um momento único de aventura e lazer. Atualmente, este ponto turístico não possui nenhuma identificação oficial e o objetivo da mesma é melhorar a mobilidade e o deslocamento de pessoas e garantir a eficiência da formação e auxiliando-os a atingir os destinos pretendidos. Desta forma, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já, requeiro também o devido encartamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla APAI de Santa Maria de Itibá. Objetivo, encaminhamos o texto produzido pelo Centro de Assistência Social da APAI em relação à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla para leitura na sessão da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá no dia 24 de agosto de 2020, aos excelentíssimos vereadores e prezados da população de Santa Maria de Itibá. Entre os dias 21 a 28 de agosto de 2020, se comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. As associações de pais e amigos excepcionais APAI de todo o país estão se mobilizando e realizando diversas ações que possuem a finalidade de dar visibilidade à pessoa com deficiência e em sensibilizar para a necessidade de políticas públicas, de inclusão social e acessibilidade. Este ano, o tema é Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social. A temática foi definida como o propósito de fomentar o debate e ações estratégicas voltadas para o destaque da visibilidade do papel da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade para buscar pela sua efetiva inclusão social. Registramos que APAI de Santa Maria de Itibá iniciou suas ações na data de 10 de agosto de 2020 e as mesmas acontecerão até o final do presente mês. Serão realizadas entrevistas na rádio local com profissionais e famílias, vídeos com usuários e profissionais, sorteio, divulgação e informação e orientação nas redes sociais, gravação de música e encontro virtual. Além disso, serão entregues cartilhas referentes à Lei Brasileira de Inclusão LBI das pessoas com deficiência aos representantes atuais do Poder Legislativo e Executivo. Ante o exposto, encaminhamos o presente texto para leitura na Câmara Municipal com o objetivo de ressaltarmos sobre a importância dos governantes e da sociedade civil de Santa Maria de Itibá em garantir políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência do nosso município, principalmente no que se refere à mobilidade urbana, seja no uso gratuito de transporte coletivo e na acessibilidade adequada nas vias públicas, tendo em vista que se trata de uma das demandas mais necessárias atualmente. Ademais, pedimos atenção especial no que se refere ao acesso integral das pessoas com deficiência em relação à saúde educação, esporte, lazer e assistência social, visando garantir os direitos desse público e para atender aquilo que se encontra previsto em lei. Agradecemos pela oportunidade em realizar a leitura do texto e levar informações em relação à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla aos excelentíssimos vereadores e para a nossa querida população. Estamos à disposição para maior esclarecimento que se fizeram necessária. Atenciosamente, equipe da PAI. Encaminha os projetos de lei para as comissões permanentes para exágio parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador escrito no pequeno expediente, temos cinco vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lourdes. Cumprimentar o nosso presidente, a Malfa Ziton, os demais vereadores, vereadora, a público aqui presente. Bom, presidente, o que me traz aqui nesta tribuna, eu quero convocar a Secretaria de Saúde para os devidos esclarecimentos sobre o combate ao Covid-19. Dizem, há comentários na cidade, dizem que a prefeitura recebeu 10 milhões e de esclarecer de fato se recebeu mesmo e como estão sendo gastos esse recurso. Tem outros comentários que a prefeitura pagou 20 reais por máscara e se pesquisa na internet a mesma máscara se encontra por 8 a 10 reais. E onde estão essas máscaras que foram confeccionadas pelas funcionárias da prefeitura. E outro assunto para ela esclarecer aqui sobre o boletim do Covid-19, que é do Estado e do município não bate. O município emite um número de infectados, de pessoas infectadas, e o Estado emite outros. Tem, dizem que a diferença dá de 80 pessoas. Então, eu quero que o senhor convoque a secretária para os fins esclarecimentos. Muito obrigado, presidente. Daí, você me permite a colocação? Permito. Pelo que eu procurei saber hoje também sobre máscara e sobre luva. Estão dizendo aí que é um preço. Eu vou dizer que é por caixa, é a caixa que custa isso. Eu não sei quantas unidades tem na caixa, mas é a caixa que custa esse valor. Não é que uma máscara dessa vai custar 20 reais. É claro que deve ter, mas eu não acredito que seja esse valor, não. Acredito que tem uma caixa que custa isso. Obrigado pela... Então, eu quero que convoco para fins esclarecimentos. Seria melhor se a secretária viesse aqui para explicar melhor. Sim. Obrigado pela... Sim, vereador. Daí eu vou convocar ela para fazer esse esclarecimento. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, vereador Waldir Vinho Mantz. Cumprimento nosso presidente, chamar Francisco Tomo, colegas vereadores, vereadora. os nossos visitantes, nossos assessores, o nosso controlador, doutor Luiz Mil. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna. Eu andei para a estrada do Rio Claro esses dias. Não é só Rio Claro, é no município inteiro. As pessoas que moram na beira da estrada, eu quero dizer, deixar bem claro que ninguém é contra molhar a estrada, doutor Luiz Mil. Mas, em alguns lugares onde eu passei, eu acredito que é um pouquinho de falo de respeito com as outras pessoas que têm que trafegar naquele lugar. Eu fui para o Rio Claro, não conheço os moradores, o nome deles, mas a Daí deve saber quem é, a Daí passa lá todo dia. Eles botaram as pessoas, doutor Luiz Mil, e deixaram ligada, acho que bastante tempo, porque a água já tinha descido uns 300 metros na estrada. A água cai na estrada e vai descendo. Mas vou deixar bem claro, eu sou um vereador que não sou contra molhar a estrada, que a gente sabe que quem mora na beira da estrada não é fácil, é muita poeira. Mas eu gostaria de pedir a essas pessoas que pegassem uma mangueira e molhavam mais vezes por dia à mão, era mais prático. Porque as pessoas que passam naquele momento, doutor Luiz Mil, com bicicleta ou de moto, ou de carro mesmo, não tem, eu acredito que não se sente muito bem, porque quem anda a pé não consegue passar, quando ele passou com a esmã de borboleta ele está molhado. De moto, a mesma coisa, quem passa de moto e depois passando naquela aguaceira tudo, chega lá fora, é poeira. As pessoas, quando chegam aqui na rua, não dá para conhecer. Então, eu gostaria de pedir a essas pessoas, eu não sei se também a prefeitura podia fazer uma lei, entendeu, para incentivar essas pessoas para não tirar essas pessoas da estrada e molhar só na mão, porque ninguém é contra molhar a estrada. Mas eu gostaria de pedir para ter um pouquinho de diálogo com as outras pessoas também que têm que frequentar e trafegar naquela mesma estrada. Também quero deixar meus agradecimentos, Serene, que semana passada nós dois falhamos sobre a estrada de Garrafão, eles estão lá, já estão quase terminando e acredito que hoje eles já terminaram a limpeza da estrada e ficou muito bom, o pessoal agradeceu muito daquela região. Quero deixar meus agradecimentos ao prefeito que foi logo e pediu e o nosso chefe da turma lá, Maurinho, e a toda a equipe. Muito obrigado. Vereador Rogério Gumpes cancelou, convido a próxima oradora inscrito no grande expediente, a vereadora Selene Jastro. Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tão, todos os meus colegas vereadores, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana e as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Eu também, você já até fez os agradecimentos, mas como eu, semana passada vim à tribuna livre e solicitei que a Secretaria do Interior olhasse com carinho as estradas de Barracão, reabrisse, tirasse os matos do lado. E assim também eles começaram e iniciaram os trabalhos de semana passada e também a comunidade de lá agradece que foram lá. A gente também não só tem que cobrar, a gente tem que agradecer também o prefeito, junto com o secretário Adriano e o encarregado que é o Maurinho, daquela região de lá, que estão reabrindo as estradas de Barracão, porque ali sempre tem um fluxo muito grande de veículos muito grande. Então, estava se tornando muito perigoso, vários trechos onde um carro não poderia se encontrar com o outro, não dava para dar passagem. Então, agradecendo também agora hoje o meu pedido aqui de semana passada que foi atendido. E semana passada eu vim de Vitória, eu dei uma entrada aqui embaixo lá no, onde que é? No Trivita, no Trivita lá embaixo é no Corona, no Beto Corona, naquela estrada lá que vai lá para as granjas do senhor Eduardo. eu quero aqui deixar meus agradecimentos à equipe dos urbanos, que estava lá naquele dia fazendo um mutirão, mas um mutirão assim, nota 10. Limparam todo o barranco, eram as mulheres, eram os homens, sabe assim, todo mundo lá realmente empenhado e fazendo o serviço e ficou de bela qualidade ali. Eu quero agradecer realmente as mulheres que pegam junto com o centro urbano e realmente se enfrenta, sobe barranco, limpa estrada, varre, e nisso ainda eu não sei aonde, mas eu vi hoje que tem certas pessoas que vão lá, furtam uma mochila de uma funcionária com seus pertences que ela leva junto para poder tomar um café. Não sei se foi lá roubado, mas em algum lugar foi, alguém então que a pessoa funcionária deixou sua mochila lá para poder depois ir lá tomar o seu café, a mochila tinha sido furtada. Então, infelizmente, essas coisas acontecem, mas assim, quero deixar meu agradecimento a essa equipe dos urbanos que realmente pega junto para poder deixar nosso município limpo. E como a Daí também já pediu aqui, a nossa secretária para dar uns esclarecimentos que realmente nesse boletim informativo que todo dia é lançado para a gente poder estar vendo quantos casos que a gente tem confirmado, quantos casos que a gente tem no nosso município confirmado com coronavírus. Então, está dando uma diferença. A Secretaria de Saúde já está vendo o porquê que isso está acontecendo até que até hoje, agora, hoje o boletim até uma hora dessa ainda não saiu. Eu ainda não vi ele publicado. Então, realmente, com certeza, eles estão vendo aonde que aconteceu algum erro. Se aconteceu esse erro, por isso nós entramos no vermelho, com certeza, isso vai aparecer em breve. mas a gente sabe que realmente nossos casos, mesmo tendo essa divergência do boletim do Estado com do município, nossos casos têm aumentado muito ultimamente. Têm aumentado muito e por isso, já sempre falo que toda semana vamos nos cuidar, vamos continuar nos cuidando, usar bastante álcool em gel, usar máscara, e também o distanciamento, que ajuda muito. Então, vamos evitar aglomerações e reuniões e festas, essas coisas que muitas vezes a gente sabe que acabam acontecendo. Mas vamos tomar cuidado para poder nenhum da nossa família se contaminar e depois a gente perder um ente querido da nossa família. Vamos continuar nos cuidando e vamos esperar até segunda-feira a nossa secretária de saúde. Eu não sei como vai ser uma extraordinária, você vai ser, presidente? Como segunda-feira vai ser uma extraordinária, a Sigrid vai vir do mesmo jeito? Não. Não, não. Então, esses esclarecimentos vão poder só ser na outra semana, hoje, 14 dias, porque semana que vem, no dia 31, nós vamos ter uma sessão extraordinária, porque cada mês a gente só tem quatro sessões ordinárias. Então, segunda-feira vai ser uma extraordinária, aí, então, ela não vai estar aqui prestando seus esclarecimentos, mas daqui 14 dias, na outra próxima segunda-feira, ela estará aqui prestando os esclarecimentos. Meu, muito obrigada. Eu também faço uso do grande expediente, quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, assessores aqui presentes, funcionários dessa casa, nosso controlador, doutor Luiz Mil, cumprimentar meu assessor Jovino, em nome dele cumprimentar demais assessores, Eliseu Conte, aqui presente, o filho do Florentino Lauves, nosso vereador. Eu quero aqui para avisar o prefeito pelo trabalho que eles estão fazendo em recreio. Hoje, a gente vê uma diferença, uma diferença que está acontecendo nas estradas, que tem pessoas que estão lá cuidando e agora a gente vê como que está ficando. Então, eu quero para avisar muito a encarregada que está lá presente, trabalhando junto com os funcionários e nossos funcionários da prefeitura, do interior, nosso secretário do interior. Quero para avisar eles pelo trabalho que estão fazendo naquela região de recreio, alto recreio, Santa Luzia, São José do Rio Claro, que já está bem adiantado aqui esse trecho. Então, quero muito para avisar eles. Também quero para avisar o nosso secretário de Urbano, Sidney Teixe, que a Selene já falou sobre a limpeza do Beiro Rio, que eu também vi lá a situação, o trabalho deles, como que fica bonito esse mutirão. Quero para avisar o Sidney, junto àquele trabalho que estão fazendo esse mutirão, aqueles funcionários do Urbano ali, que isso, o mutirão sempre ajuda, é rapidinho, está pronto e fica bonito a limpeza que eles fizeram. Muito obrigado que eles fizeram essa limpeza na Beira Rio e a população ali está muito satisfeita com todo esse acompanhamento que eles estão fazendo nesse estrecho. também quero agradecer muito o subsecretário Sanduel, que fez uma estrada ali em Rio das Pedras, que estava uma situação muito difícil, eu mostrei até o prefeito que tinha um caminhão, é uma residência embaixo, tinha um caminhão que pega a mercadoria lá, não conseguiu subir, mas hoje está uma estrada de mil maravilhas, sábado, ele atendeu o pedido do prefeito e atendeu aquela comunidade ali e hoje está certinho, a estrada está do jeito que precisa, cascalhada e as pessoas daquela comunidade mandou agradecer muito aqui que o prefeito fez, mandou fazer aquela estrada. Muito obrigado. Vejou o presidente, se me permite uma colocação? Sim, vereador. Eu parabenizo vocês por você estar elogiando o secretário, o subsecretário encarregado, mas também não podemos deixar de agradecer aos operadores dessas máquinas, que é eles que fazem essas estradas. O secretário e o encarregado mandam fazer, mas o operador da máquina é ele que está lá dia a dia, ele que está na máquina fazendo. Deixar aqui bem registrado também, agradecer aos operadores dessas máquinas também e motoristas da Skaçamba também, viu? Obrigado. Sim, eu já falei semana passada que os operadores, funcionários, e hoje eu falei dos funcionários do interior, funcionários da Secretaria de Urbano, todos os funcionários e todos os funcionários da Prefeitura. Geral, que a coisa só anda se os funcionários estão junto com a equipe, trabalhando, e isso está acontecendo no nosso município, com essa administração do nosso prefeito Hilário Reip. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 37, barra 2020. Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada, Estar Espírito Santo, Comissão Permanente e Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei nº 37, barra 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio e cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Benefício Concórdia para a cobertura e despesa de custeia de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, quando o projeto não possui nenhuma inconsolidade. O hospital necessita de cooperação financeira para complementação de tabela de procedimentos do SUS e manutenção do pronto-socorro para atendimentos urgências e emergências. Desta forma, encaminhamos para o presidente e submetê-la à discussão à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020. Presidente, Selene Jastroff, PSB, favorável. Relator, Ilá Benin, PMN, favorável. Membro, Florentino Laus, PTB, favorável. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luke, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37, barra 2020. Comissão Permanente de Educação, Cultura e Saúde e Existência, parecer. Projeto de lei número 37, barra 2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo de celebrar o convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente, concorde, para cobertura de despesas do custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Apresenta-se o projeto de lei, sendo inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua justiça, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, sendo ofertado pela iniciativa privada sem fins lucrativos. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, sendo assim, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Florian Guilherme, 24 de agosto de 2020, presidente, Jean Jacques Lauves, relator, Adair Lourdes, membro, Valdivino Mansky, todos favoráveis. Convoco o vereador Joel Ponant da Comissão de Finanças e Orçamento para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37, barra 2020. Câmara Municipal de Santa Maria de Chetibá, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Apareceu o projeto de lei número 37, barra 2020, que autoriza o chefe de poder executivo a celebrar convênio de cooperação financeira no Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, para cobertura de despesas de custeio e de autoria do chefe de poder executivo. Conclusão, o valor do convênio será de R$ 3.385.027,35, sendo uma parte oriundo a recursos próprios e outros recursos federais. do artigo 4º do projeto de lei faz a forma como será repassado, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-lo em votação. Plenário do Doutor Floriano Guilherme, 24 de agosto de 2020, presidente Adailo, favorável, relator Joel Ponad, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12, barra 2020. Câmara Municipal de Santa Maria de Etibar, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 12, barra 2020, que dispõe sobre a denominação da Câmara Municipal Floriano Benin, situada na rua da Massa Espina, 155, centro Santa Maria de Etibar, de autoria do vereador, que ora subscreve. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, está de acordo com a legislação vigente e a competência para propor este projeto é do poder legislativo. Ressalta-se que o prédio onde está situada a sede da Câmara Municipal ainda não possui denominação, não há nenhuma vedação legal para a denominação que ora se faz. desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de agosto de 2020, presidente Selene Jás, PSB, favorável, relator Eléber Ninho, PMN, favorável, membro Florentino Laos, PTB, favorável. Convoca a relator da Comissão de Obras e Serviços por vereadora Selene Jás para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12 barra 2020. Comissão de Obras e Serviços Públicos, parecer, projeto de lei número 12 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da Câmara Municipal Floriano Beninque, situado na rua Dalmassa Espíndolo, 155, centro de Santa Maria de Getibá, de autoria do vereador Hilário Beninque. Conclusão, O projeto em análise é de grande importância para o município, em especial para este poder legislativo, pois se trata da importância de denominação da Câmara Municipal, foi escolhido pelo vereador Hilário Beninque em nome do seu falecido pai, senhor Floriano Beninque, pessoa que teve grande destaque neste município, o qual sempre trabalhou como lavrador. Era uma pessoa muito generosa e que muito contribuiu com este município. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Florianne Guilherme, 13 de agosto de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Geopone, todos favoráveis. Em discussão. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente, Valdivinho Manzco, meus colegas vereadores, Adair Lourdes, Clóvis Brown, Florentine Laus, Jean Jacques Laus, Joel Pond, Selene Jastro, Rogério Gomes, Nelson Miting e Aline de Rupke. Cumprimento o Dr. Luiz Mil, em seu nome, cumprimento ouvintes da Rádio Fluminense, os internautas, os funcionários desta casa, minhas assessoras e minhas familiares que estão em casa, que eles não vieram por causa da doença, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu pai. Gostaria de aproveitar esta casa de leis para falar sobre um homem do qual eu carrega no peito carinho, amor, respeito e admiração. Floriano Beninck, nome que a Câmara Municipal agora carregará também, entretanto, não quero falar dele apenas como meu pai, mas com um indivíduo que foi um cidadão deste município, portando um homem exemplo para representar o nosso povo. Nascido em 12 de abril de 1937, veio a falecer no 20 de março de 2016, foi casado com Elfriede Berger Beninck, o qual teve cinco filhos, eu, Hilary Beninck, Adeline Beninck, Selmira Beninck, Jair Beninck e Edna Beninck. Homem honesto e trabalhador. Floriano Beninck ocupou-se durante a vida com a produção de alimentos como tomate, feijão, café, alface, dentre outros produtos da terra. Produtos esses que eram comercializados num sistema de troca bem comum na época. Com a fundação da SEASA, passou a comercializar ali seus produtos, este trabalho feito com muita dedicação e suor era o meio pelo qual obedinha a subsistência de sua família. Foi um homem manso que fugia de conflitos, apesar de temoso, ele não queria guerra com ninguém. Além disso, durante toda sua vida, foi membro da comunidade luterana, sua fé era assunto sério, dentro e fora da igreja. Também, foi também um homem de luto. Se deslocava a pé para conseguir salvar a vida dos filhos, quando estes eram pequenos e precisavam de atendimento dos médicos. as farmácias ainda eram distantes, quando o esforço até chegar a elas era tamanho. Tendo que carregar as crianças nos braços, por que este homem? Este homem? Porque é um cidadão comum, sem privilégios ou máscaras. Reflexo do nosso povo, justo, honesto, manso, sofrido, pomerano, religioso, sejamos tão ele quando ele foi. Quero agradecer as comissões que já deram favoráveis, que eu estou já pensando que está aprovada, mas vereadores, esse projeto eu não queria fazer, eu queria meu pai vivo. Mas acontece o destino, assim levou, mas novas colegas vereadores, ouvintes da rádio pomeranos, internautas, eu tenho muita saudade do meu pai. Eu quero agradecer a Dils, que botou protocolo para botar essa casa de leis, como ele agora não foi mais vereador, ele ganhou para o deputado, e eu aproveitei logo esse momento e fiz o protocolo, e hoje nós estamos votando o projeto Câmara Municipal Floriano Beninque. Engraçado que o projeto número 12 e meu pai nasceu no dia 12, então eu quero agradecer muito os vereadores, aqueles, as comissões já deu favorável, eu quero pedir aos novos colegas vereadores que votem a favor, porque isso eu não vou esquecer nunca na minha vida, ter nome meu pai nessa casa, muito obrigado. Continuem a discussão. Cumprimento o presidente dessa casa de leis, os demais da mesa, os vereadores, a vereadora aqui, em especial o nosso querido Hilário Beninque, os funcionários aqui desta casa, Hilário, você sabe o carinho que eu tinha pelo seu pai, e desde o primeiro dia, quando você falou que você ia fazer esse projeto de lei, eu te apoiei, porque eu conheci o seu pai, quando eu trabalhava para você, o carinho que eu tinha por ele, ele por mim, e mais que justo por ele ter um filho que tem quase 30 anos de vereança nessa casa de leis, 32, desculpa, até mais que 30, 32 anos, e está aqui firme e forte, sempre lutando pelo município, eu tenho certeza, Hilário, que o nosso saudoso está muito feliz pelo trabalho que você vem sempre fazendo no município, e também que você está homenageando ele, ele como sempre era muito brincalhão, muito alegre, levava as coisas muito a sério, ele era um cara muito simples, trabalhador, e tem, todos os filhos são pessoas do bem, não tem uma pessoa da família que se pode falar que se perdeu, porque ele deu educação aos filhos deles, e as filhas por ter uma linda família, ele é mais do que merecedor, com todo prazer, igual o Hilário falou aqui, a gente queria ter ele aqui com a gente, porque ele é uma pessoa do bem, um cara carismático, um cara carinhoso, como o Hilário também é, então, parabéns, Hilário, isso aqui a gente vota com todo prazer, por homenagear o seu pai. Continue a discussão. Quero cumprimentar nosso presidente, Elmar Franciston, a mesa, vereadores, vereadora, as pessoas que nós acompanham de casa, internautas e da Rádio Pomerana, o colega Hilário também não poderia deixar de falar sobre o seu pai, quero te parabenizar de ter botado o nome aqui, apresentado esse projeto, o qual vai ser aprovado, com certeza. Conheci muito bem seu pai, seu pai era um grande amigo do meu pai, meu saudoso pai. eu me lembro, foi um dos primeiros amigos quando nós viemos para Santa Maria, era o meu pai que fez amizade com seu pai. Não me esqueço, Floriano Benin, que era uma pessoa realmente simples. Não foi político, mas é pai de um político, e você sendo pai de um político, você acaba sendo um político que sempre torceu para você, com certeza. Eu me lembro dele, quando ele ia na venda, na época ainda, ele ia buscar, ia a pé, buscar a mercadoria, e com aquele saco branco nas costas, me lembro como se fosse hoje, como que os tempos mudaram. E, infelizmente, ele partiu cedo, em 1937, então fez nem 80 e poucos anos, nem 80 ele não fez na época, mas a vida é assim mesmo. O Floriano Benin é uma história, vai ficar aqui, Hilário, nós vamos partir também, não vamos ficar eternos aqui, e o nome do saudoso Floriano vai ficar nessa Câmara Municipal. Muito merecedor. Muitas pessoas merecem, mas ali realmente é merecedor porque nós temos o Hilário aqui, que tem história nessa Câmara. 32 anos não é 32 dias, não. 32 anos de vereança, colegas e colegas, é muito tempo. Então a gente está aqui, o Hilário, além de a gente aprovar, a gente fica feliz de você ter apresentado esse projeto em homenagem ao nosso saudoso Floriano Benin Obrigado. Continua em discussão. Quero aqui o vereador Hilário Benin que é o nosso vereador mais mandato nessa casa, 32 anos, essa homenagem ao seu saudoso pai Floriano Benin vai ficar vai ficar uma história no nosso município pelo trabalho hilário, vereador, que você já fez no nosso município. Quantas e quantas pessoas que talvez chegou para ele e falou que precisava de alguma ajuda e eu tenho certeza que ele não negou. e o mesmo sistema é a vossa excelência como vereador nessa casa que trabalha muitos anos no nosso município presta um serviço para o nosso município e seu pai tem certeza essa dedicação que está fazendo essa homenagem a essa câmara municipal não vai ser esquecida. Então parabéns Hilário pela sua homenagem do seu pai e eu quero aqui dizer eu não voto que só voto em casa de empate mas eu sou favor Hilário sou favor dessa homenagem ao seu pai câmara municipal Floriano Beninque meus parabéns vereador em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final o vereador Hilário Beninque para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30 barra 2020 câmara municipal de santa maria de ativado estado de espírito santo comissão permanente de legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 30 barra 2020 que dispõe sobre a dimensão da rua Valentim Crujo em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Aline de Rupke conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente pois a competência para propor este projeto é do poder legislativo e quando o mérito ou o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade ressalta-se o referido rua terá uma extensão de 165 metros e será de grande importância para os moradores desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jastro PSB favorável relator Hilary Benin PMN favorável membro Florentino Laus PTB favorável Convoca a relatora da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jastro para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30 barra 2020 comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei número 30 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Valentim Krieger em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Arlindo Ripke conclusão o projeto de lei hora apresentada visa denominar rua situada em Santa Luzia sugere-se que o poder executivo providencie uma placa de identificação o projeto também homenageia uma pessoa muito conhecida naquela localidade e que contribuiu para o desenvolvimento do município assim não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente se acometê-la discussão e votação plenário doutor Florento Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Eugério Gomes relator Selene Jastro membro João Pônio todos favoráveis Em discussão Vereadores vereadora pessoas de casa através da Rádio Pomerano os entornaltas pessoas aqui nos acompanhando até perguntei aqui doutor Luiz Mil presidente por ser sete ruas de minha autoria eu vou falar sobre elas tudo de vez para não esticar muito tempo por Santa Maria ser um município que cresce dia a dia hilário e o nosso prefeito tem colaborado muito ele tem feito vários calçamentos asfalto e a maioria dessas ruas são ligadas a um asfalto recém inaugurado que é o de Santa Luzia até chegar São Luiz então ali tem pequenas ruas e nós aqui recentemente também aprovamos aqui a área urbana onde muitas localidades não eram ainda urbano e agora se tornou urbano por isso que a gente procurou fui procurado para colocar nome de algumas ruas já tem mais ainda então a primeira que está em Valentim Kriga é um senhor que mora ali pertinho daquela Santa Luzia 2 na vilazinha ali da felicidade uma pessoa que morou ali mais de 35 anos me parece então é merecedor o Valentim tem a sua família sempre foi uma pessoa lutadora trabalhadora rural aí tem uma outra rua que vem em seguida que é Arthur Ablett também muito próximo ali também um senhor já quando faleceu já era aposentado criou ali a sua família sempre viveu naquela região naquele lugar trabalhou como rural também sempre foi luterano na história dele aí vem uma outra denominação Paulo Kister por essa Paulo Kister botamos estrada Paulo Kister porque ela pega uma parte rural não urbana então teria que ser estrada Paulo Kister também uma pessoa que faleceu ali toda a vida trabalhou ali tem sua família os filhos moram ali ainda também dizendo assim vereadores por que botar o nome das ruas as coisas estão mudando tão rápida hoje através do aplicativo no celular você vai não precisa nem procurar por pessoas ou informação ele já te leva no local do número da casa ou nessa rua então é para facilitar do dia a dia que nós estamos no crescimento no nosso na globalização e principalmente aqui no Brasil está crescendo muito também aí vem uma outra rua Aninha Nitz também uma rua pequena curta mas foi a esposa do Florentino Felicidade conhecido como Teixeirinha naquela região ali também também quis que eu colocasse o nome da esposa dele e uma outra rua também ali próxima vai dizendo aí quantos metros quando foi lida ali essa é Leitia Lütke Ratung também próxima ali aí vem mais uma rua que fica ali próxima também é rua Muriqui aí não encontramos outros nomes como Muriqui aí uma pessoa perguntou o que é Muriqui Muriqui vocês sabem que é uma espécie de macaco que está em extinção e no nosso município de Santa Maria de Tibá ainda tem esse macaco então ele está aqui preservado então eu acho que mais do que justo ali essa rua termina na beira de uma mata mais do que justo botar o nome ali rua Muriqui aí tem uma outra rua a última aqui rua da esperança ali tem poucos moradores ali mas são várias famílias morando ali uma rua que não tem acesso de carro não tem nada mas é urbano as pessoas têm dificuldade e eu sugeri esse nome a pessoa de lá também que é a Irene do restaurante ela me pediu isso aí então foi colocado rua da esperança a esperança doutor Luiz Mil o que é a esperança dos nossos moradores é de ter uma rua calçada uma iluminação pública e assim por diante para melhorar realmente o acesso das casas deles então essas além do nome essas pessoas estão se sentindo né estão sendo reconhecidas dentro da área urbana e Santa Maria cresce assustadoramente vocês sabem disso e Santa Maria cresce cresce muitas vezes nem nós sabemos onde fica as ruas mas eu quero lembrar aqui presidente pedir a Secretaria de Obras que elas poderiam assim fazer uma licitação de placas botar né a gente aprova tantas ruas aqui mas não tem uma placa lá dizendo aqui está rua fulano para poder se identificar né mesmo que tenha um aplicativo mas seria bonito botar o nome aqui tal nome né por exemplo rua da esperança rua da esperança é aqui a gente sabe onde ela é mas muita gente então vê se aquela placa então quem sabe o prefeito junto com a equipe dele faz a licitação uma hora e vão botar em placar não é só ali não é o município todo que está sem placas de identificação das ruas que nós aprovamos os números eles cedem ali e as pessoas tem que comprar sozinha e botar lá nas suas casas isso a gente sabe mas as pessoas com certeza vão colocar o número ali tá ok seriam minhas palavras sobre isso aí obrigado presidente em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado convoco ela a toda a comissão de legislação justiça e edação final do Hilário Benin para leitura do parecer ao projeto de lei número 31 barra 2020 câmara municipal de santa maria gestipada está dispensando comissão permanente legislação justiça e edação final parecer projeto de lei número 31 barra 2020 que dispõe sobre a demoração da rua Arthur Abel em São Luís neste município de autoria do vereador Alíndio Rup conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente pois a competência para propor este projeto é do poder legislativo a rua ora denominada está situada em São Luís local onde o homenageado sempre residiu ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 124 metros e será de grande importância para os moradores desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenário doutor Floreano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jasto PSB favorável relator Hilary Benin PMN favorável membro Florentino PTB favorável convoca a relatora da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jasto para a leitura do parecer ao projeto de lei número 31 barra 2020 comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei número 31 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Arthur Abel em São Luís neste município de autoria do vereador Aline Rebic conclusão o projeto de lei ora apresentada visa denominar rua situada em São Luís sugere-se que o poder executivo providencia uma placa de identificação conforme mencionado na justificativa do projeto do projeto homenageado era uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenário doutor filiano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Rogério Gomes relator Selene Jasto membro Joel Ponte todos favoráveis em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado convoco o relator da comissão de legislação justiça redação final vereador Hilário Benin para leitura do parecer ao projeto de lei número 32 barra 2020 Câmara Municipal de Santa Maria de Etipada do Estado Espírito Santo comissão permanente legislação justiça redação final parecer projeto de lei número 32 barra 2020 que dispõe sobre denominação da estrada Paulo Custa em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Aline de Rupke conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente pois a competência para propor este projeto é do poder legislativo e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconsolidade ressalta-se que o referido à estrada tem uma extensão de mil metros e será de grande importância para os moradores e todos que por ali tramitam desta forma em camas para o presidente submetê-lo à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jás PSB favorável relator Elabinink PMN favorável membro Florentino Convoca a relatora da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jás para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 32 barra 2020 Comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei nº 32 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da estrada Paulo Cristra em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Arlindo Rebke conclusão o projeto de lei ora apresentada visa denominar um trecho da estrada situada em Santa Luzia sugere-se que o poder executivo providencie uma placa de identificação a denominação é de grande importância para a população pois traz muitos benefícios não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenário doutor Flano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Rogério Gomes relator Selene Jastro membros do aponte todos favoráveis em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado convoco o relator da comissão de legislação justiça da ação final vereador Hilário Benin para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 35 barra 2020 Câmara Municipal de Santa Maria de Getibardo Estado Espírito Santo comissão permanente legislação justiça da ação final parecer projeto de lei nº 35 barra 2020 que dispõe sobre determinação da rua Aninha Nitz em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Aline de Rupke conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente e competência para propor este projeto é de poder legislativo e na ocasião homenageia ser uma pessoa que muito contribuiu com este município ressalta-se que o referido à rua terá uma extensão de 36 metros e será de grande importância para os moradores desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jastroff PSB favorável relator Ilari Benin PMN favorável membro Florentin Laos PTB favorável convoca a relator da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jastroff para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 35 barra 2020 comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei nº 35 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Nianitz em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Halindo Rip conclusão a rua hora denominada tem início na rodovia Nicolau Schiffer e término na residência do senhor Florentino Felicidades deste já deste já caso o projeto seja aprovado fica como sugestão ao poder executivo a confecção a instalação de uma placa de identificação assim não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-lo a discussão e votação plenário doutor Flano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Rogério Gomes relator selene jastro membro joaponte todos favoráveis em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovados convoco o relator da comissão de legislação justiça da ação final vereador Hilário Benin para leitura do parecer ao projeto de lei número 36 barra 2020 câmara municipal de santa maria de paz de estado espírito santo comissão permanente legislação justiça da ação final parecer projeto de lei número 36 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Muriqui em São Luís neste município de autoria do vereador Aline de Rupke conclusão o projeto de lei ora apresentada está de acordo com a legislação vigente e a competência para propor este projeto é do poder legislativo ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 62 metros e será de grande importância para os moradores transitem desta forma em caminhão para o presidente submetê-la a discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jastro PSB favorável relator Hilary Benin PMN favorável membro Florentino Laos PTB favorável convoca a relator da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jastro para a leitura do parecer ao projeto de lei número 36 barra 2020 comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei número 36 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Muriqui em São Luís neste município de autoria do vereador Arlindo Rebeck conclusão para melhor identificação de onde fica referida a rua hora denominada sugere-se que o poder executivo providencia uma placa de identificação o nome da rua foi escolhido em homenagem a um ser que está em extinção sendo assim não havendo vício e ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-la a discussão e votação plenário doutor Flano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Rogério Gomes relator Selene Jastro membro Joel Ponte todos favoráveis em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado convoco o relator da comissão de legislação justiça redação final vereador Hilário Benin para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37 barra 2020 Câmara Municipal de Santa Maria de Etipa Estado Espírito Santo comissão permanente legislação justiça da ação final para ser projeto de lei número 37 barra 2020 que dispõe sob denominação da rua Leidia Lourdes Ratundes em São Luís neste município de autoria do vereador Aline de Rup conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente pois a competência para propor este projeto é do poder legislativo e na Casião homenageia uma pessoa que muito contribuiu com este município ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 128 metros e será de grande importância para os moradores desta forma encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação plenária doutor Floreno Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jás PSB favorável relator Ilari Benin PMN favorável membro Florentino Laos PTB favorável convoca a relatora da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jás para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37 barra 2020 comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei número 37 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Leitealik Ratung em Santa Luzia neste município de autoria do vereador Arlindo Repke conclusão o projeto de lei hora apresentada visa denominar rua situada em São Luís sugere-se que o poder executivo providencie uma placa de identificação não havendo vista de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-la a discussão e votação plenário doutor Floreno Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Rogério Gomes relator Selene Jás membro João Ponte todos favoráveis em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado convoco o relator da comissão de legislação justiça e redação final vereador Hilário Benin para leitura do parecer ao projeto de lei número 38 barra 2020 Câmara Municipal de Santa Maria de Estado Espírito Santo comissão permanente legislação justiça e redação final parecer projeto de lei número 38 barra 2020 que dispõe sobre a demoração da rua Esperança em São Luís neste município de autoria do vereador Aline de Rupke conclusão o projeto de lei está amparado pela legislação vigente pois há competentes para propor este projeto é do poder legislativo e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconsolididade ressalta-se que o referido rua terá uma extensão de 64 metros e será de grande importância para os moradores desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação plenária doutor Floriano Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Selene Jasto PSB favorável relator Hilarbink PMN favorável membro Florentino Laus PTB favorável Convoca a relatora da comissão de obras e serviços públicos vereadora Selene Jasto para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 38 barra 2020 Comissão permanente de obras e serviços públicos parecer projeto de lei nº 38 barra 2020 que dispõe sobre a denominação da rua Esperança em São Luís neste município de autoria do vereador Arlindo RIP conclusão o projeto de lei ora apresentada visa denominar rua a qual com início na rua Sofia Henke Ertman e término próximo à residência do senhor Alcino Benfica sugere-se que o poder executivo providencia uma placa de identificação não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação plenário doutor Florento Guilherme 13 de agosto de 2020 presidente Rogério Gomes relator Selene Jasto membro João Ponte todos favoráveis em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado coloque em votação a indicação número 16 barra 2020 que indica a construção de um prédio para instalação da subprefeitura em São João do Garrafão neste município de autoria do vereador Jean Jacques da Alves aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado nós temos três vereadores escritos na explicação pessoal convido o primeiro vereador Valdivino Mantz Cumprimento nosso presidente Amar Francisco Tom colegas vereadores vereadora doutor Luiz Milo ouvintes da rádio internautas senhor presidente eu esqueci no grande expediente passar um aviso para o nosso agricultor vou ler aqui o aviso faça sua declaração do ITR 2020 de 17 de 8 a 2020 a 30 do 9 a 2020 no setor do INCRA de Santa Maria de Atibá trazendo obrigatoriamente os seguintes documentos escritura e recibo CCIR 2019 INCRA ITR 2019 quem tiver o CAR se tiver ADA se tiver CPF e RG do proprietário da esposa para sua segurança o atendimento somente será feito mediante agendamento no próprio setor ou pelos telefones 3263 4830 e pelo celular 99998 4180 ou no WhatsApp para evitar aglomerações então quem puder quem está querendo fazer o ITR declaração do ITR então pode ligar para evitar aglomeração ou marcar no INCRA também quando passar aqui na rua para mandar marcar o dia que vai ser atendido muito obrigado quero também agradecer a presença do Gugu que está aqui presente convido o próximo orador escrito na explicação pessoal Hilário da rádio e os internautas que me traz aqui eu quero agradecer os novos colegas vereadores pela aprovação do projeto número 12 homenagem ao meu pai Câmara Municipal Floriano Benin que agradeço de coração também quero agradecer muito doutor Luiz Mil doutora Cláudia doutora Rosa e a Cissa que me ajudaram a elaborar esse projeto muito obrigado de coração nunca vou esquecer muito obrigado convido orador escrito na explicação pessoal Selene de Astro cumprimento presidente e todos os meus colegas a minha explicação pessoal como na minha fala anterior eu tinha falado que hoje o boletim informativo ainda não tinha saído do município então é com grande alegria que a gente pode então dizer que nossos casos que a gente tinha ativos no nosso município caiu muito de 68 casos confirmados ativos que estavam doentes de coronavírus passamos para 49 então isso é uma alegria de 68 para 49 casos confirmados ativos que estão doentes no nosso município então assim isso é uma alegria que tantas pessoas foram se curaram esse período que a pessoa fica em isolamento de 15 dias e no isolamento de 61 passamos para 43 de hospitalizados nós passamos de 7 para 6 com a graça de Deus mais uma alta e casos com total que são 555 que temos atuais hoje que eram de 551 mas curados dá para ver os casos curados onde que então a gente tinha casos curados 473 nós subimos para 496 casos curados aqui em Santa Maria de Etibá em investigação também abaixou bastante de 36 casos que a gente tinha em investigação que são aquelas pessoas que fizeram o teste que estão aguardando o teste que foram investigados nós caímos de 36 para 28 e óbitos nós continuamos com 10 o caso que estava em investigação foi descartado então era esse caso que eu queria dizer para quem ainda está ouvindo a rádio que graças a Deus eu creio que com mais uma semana a gente se cuidando e a gente vai reduzir esses casos de novo para a gente sair desse risco vermelho muito obrigado não havendo mais nada a tratar convoco senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira dia 31 de agosto 2020 às 17 horas que a gente vai votar as contas do ex-prefeito Eduardo Stur que a gente não pode deixar ex-prefeito extraordinária nós vamos votar extraordinária dia 31 de 2020 às 17 horas e também para a sessão ordinária dia 8 de setembro de 2020 terça-feira considerando que segunda-feira dia 31 nós temos cinco semanas no mês de agosto então a gente vai ter a sessão dia 8 mas a gente vai ter a sessão extraordinária que é segunda e o feriado nacional às 17 horas em nome de Deus está encerrada a sessão 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 Obrigado.